Oi pessoal, hoje eu tô aqui trazendo coisa mais antiga pra vocês, bem antiga, hein? A relíquia de hoje é um jogo de cozinha de três peças. Ó, vocês vão amar, é lindo! Esse jogo tem o caminho de mesa, a capa do botijão de gás, também tem a toalhinha que vai em cima do fogão também. Antes de eu mostrar esse jogo, vai deixando o like, que ajuda muito no meu vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez no meu canal, já se inscreve pra não perder as novidades que tá vindo por aí. Vou mostrar muita coisa bonita. Tá vindo passo a passo de muitas coisas bonitas, hein? Se você estiver assistindo pelo Facebook, já curte minha página, que todo dia tem coisa legal por aí. Roda a vinheta! Vamos comigo! Essa primeira peça que eu vou mostrar é o caminho de mesa, é com linha fina. Deu muito trabalho pra fazer, ó. Mas é muito lindo, ó. E eu tenho até hoje, faz muitos anos que eu fiz. Essas três peças que eu vou mostrar, foi feito tudo com linha fina, mas linha bem fininha, ó. Esse caminho de mesa aqui, deu muito trabalho pra fazer, porque é com linha fina. E eu fazia a noite, porque de dia eu trabalhava na roça. E eu fazia a noite, a gente morava no sítio. Cada noite eu fazia uma flor. Eu não fazia, eu demorava pra fazer, porque não tinha tempo, né? Eu tô pensando de fazer um caminho de mesa com linha número 6. Com barbante número 6. Aí vai ficar grandão, vai ficar bem bonito, hein? Fazer três flores, mas fazer diferente. Aqui tá muito simples, fazer uma flor mais bonita, assim. Vai ficar lindo, não vai? Quando eu fiz o caminho de mesa, eu tinha, peraí, eu tinha 18, 19 anos. Agora eu tô com 74 anos. Olha quanto tempo faz que eu fiz esse joguinho aqui. Eu tinha até esquecido dele, ele tava bem no fundo lá, no meu guarda-roupa lá. E eu fossei, achei esse daqui. Ele é tão antigo, que aqui tá até amarelo, aqui, ó. É de ficar lá guardado, que eu nem tô usando ele, acho que agora eu vou usar. É, o difícil desse aqui, é a linha fina, né? Não rende quase nada. Mas se você for fazer com linha número 6, com barbante, Ah, vai ficar muito bonito. Com barbante mais grosso, é mais fácil pra gente trabalhar. Rende mais. Esse pedaço aqui eu faço rapidinho. Depois tem as flores, né? Eu quase não usava ele na mesa, eu usava no balcão. Eu tinha um balcão igual esse aqui, ó. Eu usava no balcão. O balcão era bem comprido, ó. Cabia certinho no balcão esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras duas peças que faz parte desse jogo. Essa peça aqui, eu usava em cima do meu fogão, ó. Esse aqui é o mesmo modelo daquele que eu mostrei, do caminho de mesa, né? Aqui tem menos bolinha, menos flor aqui. Ó, pessoal, esse daqui, eu não falei ainda, mas esse aqui é ponto pipoca, ó. Não dá pra você ver direito, porque com linha fina. Mas olha pra você ver, ó. Ele pegado atrás, ó. É ponto pipoca. Essa peça aqui eu usava em cima do fogão, mas se vocês quiserem, pode usar em cima de um barcão pequeno. Até em cima de um micro-ondas. Põe em cima de um micro-ondas. Ou do forno também, põe em cima. Fica bonito. Essa peça que eu vou mostrar pra vocês é a capa do botijão. Ó pra vocês verem. Faz tanto tempo que eu fiz essa capa de botijão, que tá inteirinha. Não tem nada estragado. Ó, ela tá inteirinha. Só que não tem nada estragado. Essa manchinha aqui foi de água sanitária, que deixei cair. Aqui tá amarelinha, ó. É de ficar guardado. Olha que pena. Deixei cair água sanitária aqui, ó. E aqui é de ficar guardado esse amarelo aqui, ó. Não tem jeito. A gente deixa guardado, ó. Com o tempo ela vai ficar amarelada. Olha que modelo mais bonito. Eu tô pensando em fazer com o número 6. Vou pensar ainda. Vamos ver. Porque dá muito trabalho. Essa aqui eu demorei bastante pra fazer, porque com linha fina é difícil trabalhar com linha fina. Com linha grossa é melhor. Essa capa parece que é difícil, mas não é, não. Ela é facinha de fazer. É tudo sem prinha, ó. Aqui é sem prinha de fazer. Mas se eu for fazer, eu vou apanhar de outra flor mais bonita ainda. Vai de outro modelo. Também eu vou fazer com linha número 6, barbante. Eu acho que vai ficar mais bonito ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela fica, essa capa, no meu botijão. E vou mostrar a tua linha de pôr no fogão. Aí, pessoal, olha como ela ficou no meu botijão. Olha como ficou bonito. Eu acho que se fazer com linha número 6, vai ficar bem legal isso aqui, viu? Esses modelos antigos são bem mais bonitos. Olha que lindo que é o modelo antigo. A capinha ficou desse jeito em cima do meu fogão. Quando eu morava no sítio, eu tinha um fogão de quatro bocas, né? E a minha sogra tinha o fogão de leia e o fogão de quatro bocas. E eu ponhava em cima do fogão, ficava tão bonito. Lembrando que dá pra usar em cima do balcão. É, dá pra usar em vários lugares isso aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse jogo de cozinha antigo, com linha fina? Comenta aí embaixo que eu quero saber, hein? Compartilha esse vídeo com as tuas amigas aí que elas vão gostar, que é bem bonito esse modelo. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!